Música Bem, a minha primeira vez, eu vou contar aqui, vocês vão me prometer que vocês não vão contar isso pra mais ninguém, tá compreendido? É o seguinte, ela aconteceu quando eu tinha mais ou menos 15 anos de idade, ou seja, já faz mais ou menos um quarto de século, eu estava num baile de carnaval, bastante animado, você imagina que naquela época eu iniciando a minha carreira etílica, aos 15 anos, de uma forma bastante educativa, instrutiva pra criança brasileira deste país, e aquela maravilha, carnaval, 15 anos, interiorzão, baile ali, salve-se quem puder, e a gente que é homem sabe que a gente, como homem, a gente não tem direito a escolher, ou melhor, a gente não tem direito a negar o assédio, pelo menos na nossa cabeça, né, e pelo menos aos 15 anos de idade eu achava isso. Então, obviamente, eu não escolhi, não tive a capacidade pra escolher ninguém naquele baile, eu simplesmente fui escolhido pela, digamos, pela moçoila, digamos, menos privilegiada do ponto de vista da beleza, né, mas uma figura realmente de uma beleza interior fascinante, de modo que a Ditakuja me escolheu, olhou pra mim e eu falei, fazer o que? Quer dizer, veja bem, né, eu não posso recusar, é obrigação do homem, afinal, né, o homem que é homem, né, sabe como é que é, né, então, a Ditakuja foi se aproximando, começou aquele blá blá blá, e naquele blá 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 eu já senti que haveria uma forte possibilidade, uma possibilidade concreta de, digamos assim, romper o meu cabaço, né, ou um palavreado mais delicado em, por fim, a minha virgindade, a minha inocência. E foi assim que ocorreu, portanto, eu e a moçoila, pouco vistosa, porém de uma beleza interior indiscutível, nos retiramos do baile, aquele salão bastante festivo e lotado, e nos dirigimos a uma rua, era um beco sem saída, não, era um beco com saída, mas era um beco, então era assim, uma espécie de uma favela, que tinha aquele corredorzão escuro, e eu até hoje me lembro daquela cena, eu, com a minha simpatia, no beco escuro, totalmente inexperiente, sem saber muito o que fazer, como fazer, e mais precavido, por incrível que pareça, estava com o preservativo Georgeson, que é há três gerações, um estouro. Estava com o meu Georgeson no bolso, tirei o Georgeson, procedemos ali à cópula, não foi uma cópula, digamos, muito romântica, não foi também, digamos assim, um clímax da minha vida, afinal de contas, tanto eu, quanto a minha simpatia, ficávamos um pouco, devíamos um pouco no quesito experiência, mas a coisa aconteceu, enfim, foi um momento histórico, olha, é um prazer dividir isso com vocês, vocês não sabem o orgulho que eu tenho de contar essa história, inclusive o orgulho de repetir essa história, que eu já tive a honra de contar no programa da Bruna Lombardi. Você imagina quão constrangedor foi para mim saber que toda a minha família depois ia assistir aquele programa, com a minha história ridícula sobre a minha simpatia e a perda da minha virgindade. Legenda Adriana Zanotto